Considerando que P seja a proposição, se os seres humanos soubessem se comportar, então haveria menos conflitos entre os povos. Com isso, julgue o item. Marcão, você falou no então, eu não estou vendo ali. É o Mr. M. É isso aí, é o Mr. M. Pessoal, se o C está no início, com certeza o então vem depois. Se o C está no início, o então vem depois. Tem que ficar com isso na sua cabeça. Se o C apareceu lá na frente, resumindo a história, depois da vírgula, tem o então. Já começa a se acostumar com isso. Se o C está lá no início, depois da vírgula, com certeza tem o então. Sempre. Legal? Então, repetindo aqui a leitura. Se os seres humanos soubessem se comportar, eu tenho o toque. Então, depois da vírgula, então haveria menos conflitos entre os povos. Isso é uma condicional. O então está depois da vírgula. Agora, vamos lá. Seguindo aqui com a questão. A proposição P é logicamente equivalente à proposição. Se houvesse menos conflitos entre os povos, depois da vírgula. Então, os seres humanos saberiam se comportar? De cara, já percebemos que isso aí está errado. Qual é a regrinha da equivalência 1, da contrapositiva? Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo. E depois, inverte. Ele tentou aplicar essa regrinha aqui, só que ele aplicou de forma errada. Por que ele aplicou de forma errada? Porque ele só inverteu. Cara, coloca isso na tua cabeça. SESP e NB são detalhes. Para ser equivalente, tem que negar tudo e inverter. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo e inverte. Essa é a regrinha. Só que, nesse caso, ele só inverteu. Ele manteve o C, então, e só inverteu. Ele esqueceu de negar a frase. Então, pessoal, essa informação está incorreta. Por que está incorreta? Porque ele não inverteu. Perdão, porque ele não negou. Ele só inverteu. Ficou claro? Ah, Marcão, por que está incorreta? Repetindo. Ele só inverteu. E para ser equivalente, tem que negar e inverter. Então, pessoal, esse item na nossa prova estaria o quê? Errado. Está cuidado com isso. Está errado.